A gente começa o jornal com o desdobramento da tragédia no município de Nazária, quando cinco crianças e adolescentes desapareceram nas águas do rio Parnaíba ontem. Três corpos já foram encontrados. Todos eles fazem parte de uma mesma família que se divertia em uma das coroas do rio Parnaíba. Veja na reportagem de Tiago Mello. A estudante Daniele conseguiu sobreviver à tragédia, mas perdeu duas filhas. As filhas, eu tinha que fazer alguma coisa para salvá-las. A senhora pulou dentro? Minhas filhas e minha prima. Vamos ver elas, deixar elas lá. Ainda terminei deixando que eu saí. Os corpos das meninas Eduarda Kemely da Conceição Silva, de 9 anos, e Ana Ketley da Conceição Silva, de 11, ainda estavam desaparecidos no início da tarde desta segunda-feira. Ao todo, cinco pessoas morreram afogadas neste domingo no rio Parnaíba, em Nazária. As vítimas tinham entre 8 e 16 anos e se divertiam num banco de areia. Todas eram da mesma família. A característica desse acidente bem particular também é uma repetição que ocorre de um certo, de tempos em tempo, alguém tentar ajudar o outro sem saber nadar. Então, há toda uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de ter acontecido isso. Alguém viu o outro se afogando, foi tentar ajudar e não sabia nadar ou tinha dificuldade. Foi, enfim, foi um movimento em cadeia que terminou vitimando várias pessoas. Duas equipes do Corpo de Bombeiros, auxiliadas por voluntários, permaneceram nas buscas, concentradas entre dois bancos de areia. Os corpos de Marcos Vinícius Sales, de 8 anos, Vitória Emanuele Sales Dumont, de 13, e José da Cruz Alves, de 16 anos, foram encontrados ao longo da manhã e levados pelo IML. Este vigilante ajudou na remoção de um dos corpos. No coração da gente, é entregar para os pais, para os pais velar seus filhos. Então, como ela ia passando, no meu cálculo é o seguinte, se ela fosse mais para a frente, poderia afundar e dar mais trabalho para encontrar. Então, a gente não queria perder a oportunidade. Aqui a gente está desde o amanhecer do dia, desde o amanhecer do dia que a gente está aqui. Aqui eu não sei lhe dizer realmente quantas pessoas são, tem muita gente envolvida. Procurando, a gente já pediu ajuda aos pescadores da região, para todos virem ajudar na busca das crianças. A Prefeitura de Nazária decretou o luto de cinco dias e suspendeu as aulas na rede municipal, onde as vítimas estudavam. Infelizmente, aconteceu isso de estar aqui, colocando toda a Prefeitura, os servidores à disposição, para diminuir o máximo possível a dor. Hoje eu suspendi as aulas, porque os cinco eram estudantes da nossa rede municipal. Então, suspendi as aulas, decretei cinco dias de luto oficial. As buscas foram encerradas hoje, às 18 horas. Fica a nossa solidariedade a toda a família.